Subi Pajeiro Novo Subi Pajeiro Novo Subi Pajeiro Novo Vou encher de rapariga e tudinho vai dar pra mim Se a pajera é fú, é fuleira de frio Vou encher de rapariga e tudinho vai dar pra mim Se a pajera é fú, é fuleira de frio Vou encher de rapariga e tudinho vai dar pra mim Se a pajera é fú, é fuleira de frio Vou encher de rapariga e tudinho vai dar pra mim Minha pajera é fú, é fuleira de frio Vou encher de rapariga e tudinho vai dar pra mim